Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica do assunto inequação do segundo grau. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Essa dica é voltada para o concurso da PM Tocantins Foco Banca AOCP. Beleza? Show de bola? Algumas informações importantes, galerinha. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. Então você que está se preparando para esse concurso da PM Tocantins é só você clicar no link que você já vai cair na página do curso. E lá está tudo bem explicado, tudo direitinho. Caso ocorra alguma dúvida, você ainda fique com dúvida, no próprio site tem um telefone de contato. Temos um zap. Está lá no finalzinho. Temos o zap e temos um telefone convencional. Aí fica a seu critério. Ou se você preferir, coloque aqui nos comentários qual é a dúvida que imediatamente entramos em contato com você e esclarecemos. Venha fazer parte desse time vencedor. Marcão, eu estou me preparando para outro concurso. Vocês poderiam me ajudar? Com certeza. Deixe aqui no contato. Deixe aqui nos comentários. Deixe seu contato aqui nos comentários que imediatamente entramos em contato com você e esclarecemos todas as dúvidas e deixamos você de cara para o gol com a informação que você quer. Beleza? Show de bola? Siga-nos nas nossas redes sociais. É isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Aulões, publicação do Kiss, que são questões que postamos duas vezes na semana, sorteios, enfim. Inscreva-se em nosso canal. Isso aí. Inscreva-se em nosso canal aqui do YouTube. Você que está assistindo o vídeo e não está inscrito. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Você estando inscrito e ativando as notificações, sempre que publicarmos um vídeo, vai chegar aí para vocês. E claro, estude conosco e venha fazer parte desse time vencedor. Beleza? Vamos ao que interessa? Está aqui. Dica de inequação do segundo grau PM Tocantins. Vamos lá, pessoal. Assinarem a alternativa que apresenta o conjunto solução da inequação. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa para matar uma questãozinha de inequação. Por favor, pelo amor de Deus. Esquece essa coisa de analisar no gráfico, na tabela. Pelo amor de Deus. Isso é magia negra. Isso é voodoo. Esquece isso, cara. Vamos lá. Fizemos aqui um método MPP para deixá-los aí de cara para o gol. Mastigadinho. Qual é o bizu, Marcão? Vamos lá. Para de quiri-quiri-corococó. Vai direto ao ponto. Então vamos lá, galera. Qual é o bizu para questões de inequação? O bizu é o macete dos três R's. O que seria o macete dos três R's? Raízes. Raízes reta numérica e regra dos sinais. Ok? Então é o bizu dos três R's. Vamos lá. Psicografando a linha, tive uma visão. Bizu dos três R's. Vamos lá. Encontrar as raízes. Depois, colocar as raízes na reta numérica. E depois aplicar a regra dos sinais. Mas antes da gente aplicar esse bizu, vamos verificar uma coisinha. Fazer uma pequena verificação na inequação. Primeira coisa, ver se ela está na ordem direta. O que seria na ordem direta? X ao quadrado, X e termo independente. Em outras palavras, A, B e C. Tá bonitinho. Próximo passo é colocar o sinal do A. Qual é o sinal do A? Mais 1. Não é isso? Tem que verificar se o A é positivo ou negativo. E depois verificar se ele é igual a 1. Tudo bem? Então, está tudo certinho ali. A inequação está na ordem direta. X ao quadrado, X e termo independente. E o A vale 1. E o sinal dele é positivo. Maravilha? Agora começamos a brincadeira. Fiz aí a verificação. Agora vamos lá. Raízes. Como é que eu vou encontrar as raízes? Através da soma e produto. Vamos lá. Como é que eu faço, Marcão? Assome o produto. Vamos lá. Pelo método tradicional, dos livros e de alguns professores, você vai usar a fórmula. Só que aqui é sempre um método diferenciado. Qual é o bizu para você achar a soma e o produto das raízes? Vamos lá. A soma, pessoal, qual é o bizu? A soma vai ser sempre o oposto do B. O B é o cara que fica aqui no meio. Então, A, B e C. Já coloquei ali para você não reclamar. Já está abrindo aí o bocão, reclamando. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. O A, o B e o C. Então, a soma é sempre o oposto do B. Então, se aqui é mais 5, a soma é menos 5. O produto. O produto é sempre igual ao C, que é o termo independente. Menos 24. Agora, você vai pensar dois números que multiplicados dê menos 24 e somados dê menos 5. Bom, isso aí, de cara, eu já sei que é menos 8 e mais 3. Menos 8 e mais 3. Não é isso? Menos 8 com mais 3, menos 5. Menos 8 vezes mais 3, menos 24. Então, achei as raízes. Próximo passo é colocar essas raízes numa reta numérica. Não é isso? Então, olhando aqui a desigualdade, é menor ou igual. Sempre que tiver o igual, é fechado. É a raíze, eu tenho que colocar a bolinha fechada. Então, vai ser menos 8. Fechado em menos 8 e fechado em mais 3. Beleza? Fechado em menos 8 e fechado em mais 3. E o próximo passo é a regra dos sinais. Essa regra dos sinais, ela se baseia no sinal do A. Qual é o sinal do A? Positivo ou negativo? Positivo. Repetindo. A regra dos sinais, ela tem como base o sinal do A. Qual é o sinal do A? Positivo ou negativo? Positivo. Aí, o que você vai fazer? Você vai intercalar da direita para a esquerda. Positivo. Negativo. Positivo. A luz chegou. Agora, num passe de mágica, você vai matar a questão. O que ele está perguntando, pessoal? Ele quer saber os valores maiores ou iguais a zero. Maiores ou iguais a zero seriam o quê, pessoal? Os positivos ou os negativos? Os positivos. Então, maiores ou iguais a zero seriam os positivos. A solução vai estar aqui. Fazendo a união dos dois intervalos, ficaríamos x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 8. Para a esquerda, é o quê? Menor ou igual a menos 8. Ou x é o quê? Maior ou igual a 3. Mais 3 e 3 é a mesma coisa. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra D de Deus. Beleza, galera? Então, pessoal, falou em equação, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio de jogar no gráfico e na tabela. É só você lembrar do bizu dos 3 R's. Ó, bizu dos 3 R's. Se não é voodoo, é bizu. É o método MPP. É uma dica muito legal. O que é o bizu dos 3 R's? Encontrar as raízes, depois colocar na reta numérica e depois aplicar a regra dos sinais, que tem como base o sinal do A. Você vai pegar sempre o sinal do A. Positivo e vai intercalando. Positivo, negativo e positivo. Feito isso, você vai olhar lá na inequação. O que ele quer? Ele quer os valores maiores ou iguais a zero. Bom, maiores ou iguais a zero é positivo ou negativo? Positivo. Se é maior que zero é positivo. Se é positivo, o conjunto solução se encontra nessas duas regiões. Aí você vai fazer a união. x menor ou igual a menos 8 ou x maior ou igual a 3. A luz chegou, acabou o sofrimento. Marco o V da vitória e pra cima deles. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Agora, com vocês, imagina um curso com mais de 20, mais de sei lá quantas questões de inequação. Pessoal, venha fazer parte desse time vencedor. Repete na sua casa. Juntos, conseguiremos uma vaga. Uma vaga. Você precisa de uma vaga. Uma vaga. Juntos, conseguiremos uma vaga, que é o que você precisa. É só clicar. Você que está se preparando para o concurso da PM Tocantins, só você clicar aqui no nosso link e você já vai cair na página do curso. Caso você esteja se preparando para outro concurso, deixe aqui o seu comentário que entramos em contato com você. Beleza? Quer bater um papo comigo? Está com vergonha de deixar o comentário? Arroba Marcão Matemática. Repete aí. Arroba Marcão Matemática. Beleza? Agora é sério, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.